Ficou escuro, mano. Ficou escuro pra caralho. E aí, galera. Beleza? Tudo bem com vocês, né? Aqui quem fala é o Rodrigo? Não? Não. Não, foi não. Vai. E aí, pessoal? Beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo. E aqui é o Guilherme. Falamos diretamente do canal iMusic. iMusic. E esse canal vai ser... Explica pra eles. Vai ser um canal voltado para músicas. Como o próprio nome já diz, iMusic. Então, o canal a gente pensa em fazer da seguinte maneira. É, a gente vai juntar violão com voz e beatbox. Ou então... Ó, satanás. Ou então a gente vai fazer... Falei que era satanás. Vídeos de vlogs, né? Faremos alguns vlogs, como esse. Por exemplo, esse aqui é um vlog de apresentação do canal. Porque podemos e faremos vídeos assim. Daily vlog também, porque temos uma rotina muito parecida. Tudamos na escola. Tudamos juntos, praticamente. Voltamos, né? Voltamos. Como você pode ter isso no canal dele. Voltamos no metrô. Acesse lá. Os menores infectatórios. Ou e... Quer falar também que caso esse canal ganhe likes, comentários, divulgações... Acho que a gente vai estar chamando pessoas próximas a gente. Que sabem tocar, sabem cantar. Para participar do vídeo com a gente, né? Exatamente. E é isso. Esse aqui vai ser o canal. iMusic voltado para isso, né? Focar muito na música. E também teremos assuntos diversos. Teremos participações especiais. Sempre que possível. Temos uma proposta, um plano em mente. De colocar pelo menos dois vídeos por semana no canal. Para ele não saber. Não saberemos. Não saberemos se será possível. Porque, ao contrário dele, eu tenho uma rotina de verdade. Uma rotina corrida. Eu tenho afazeres a fazer. Não tem não, mas fala que tem. Mas tudo bem. Não faz problema. Mas você dá para ver o Eduardo. No caso, né? Isso você não... Isso e outras coisas você confere no meu outro canal. E é? Os menores infectatórios. Você não vai acompanhar aqui na legenda. Porque a gente não sabe editar vídeo até o momento. Mas quando a gente souber, você vai ver que nesse canto inferior da sua tela. Será menores infectatórios escritos. Na verdade, vai ter porque eu edito. Não tem. Eu edito. Não vai ter não. Vamos ver. Eu edito. Duvido isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Faz reto, faz reto. Aqui, assim, ó. Aqui, ó. Menores infectatórios. Ó, vai aparecer agora, ó. Menor. Ó, tá bom aí, ó. Os menores infectatórios. Vocês cobrem ele. Ah, foi esse negócio. A lança um desafio. E o desafio, esse vídeo, chegar a 50 likes. Ó, 50 likes é uma boa meta pra quem tá começando o canal. Pra quem tá começando o canal. Desafio você, hein. Você, meu senhor, meu senhor. Que... Não, não, não. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem comigo. Segue, segue nós. Vai com ele. Comentem aqui embaixo. Você tá falando igual um jornalista da Record. Comentem aqui embaixo. Se você quer que ele fale com voz de vendedor de pamonha. Fala. Fala sua voz de pamonha. Aí a pessoa vai pensar assim. Mano, por que eu confiar? Por que eu vou compartilhar dois idiotas em redes sociais, mano? Mano, quem é a gente, né, mano? Pra pedir pra alguém fazer um negócio. A gente não faz o que a gente... Por enquanto. A gente vai... Por enquanto. Na verdade, eu sou o Sequela. Ele que não é ninguém. Eu sou jogador, editor audiovisual. E o nome dele é Sequela. Eu sou formado em administração básica. E o nome dele é Sequela. Caralho, eu sou muito foda, meu... Bom, espero aí que esse vídeo chegue a 50 likes. Qual é o desafio? Vocês viram o desafio pessoal, mas não falam o que a gente vai fazer. Desafio você dar like nesse vídeo até ele chegar a 50 likes. Esse é o desafio. E se acontecer isso, você vai fazer o quê? Se isso acontecer, eu vou mostrar minha bunda no metrô na hora da volta da escola. Vocês estão vendo, né? Se isso acontecer, eu vou fazer um vídeo mostrando a bunda no metrô voltando da escola. Se isso acontecer, ele vai fazer... Mas tem que ser nesse vídeo. 50 likes, pessoal. Não é difícil. Tem, então. Vocês conseguem. É o match. Crie até conta fake aí. Não, não, não. Mas dá o like. Beleza. Então, vamos encerrar por aqui. Ah, para onde está que apesar de você, 100 visualizações e 50 likes. Porque, mano, 50 likes vai chegar, na moral. Vai chegar a 50 likes. Eu vou fazer conta fake, pessoal. O desafio está lançado. 100 visualizações, 50 likes e 25 comentários. E, não esquecendo, não menos importante. No próximo vídeo, a gente vai fazer uma música. Talvez, talvez, fazer uma música. Mas se não der por causa da rotina dele, a gente vai... Então, teremos alguma música de algum famoso. Por exemplo, Jorge e Matheus. Matheus e Cauã. E aí, a gente vai tocar aqui. Espero que vocês gostem aí. Fiquem acompanhando o meu canal. A gente só está começando o canal. Muita coisa está por vir. Muita coisa vai acontecer. Espero que gostem. Se ligue em mim, que eu me ligo em você. 100 likes. 100 visualizações e 50 likes. E 25 comentários. Porra, 25 comentários vai ser foda. Aí vai ser fora, hein, mano. Mas tudo bem. Não precisa necessariamente dos 25 comentários. Mas tenta aí deixar seu like. Deixa, é. Além de dar uma moral pra gente, você vai ajudar a gente a começar a fazer isso. A crescer. E se você, além disso, incentiva a continuar com o trabalho. É isso. E eu edito. Eu não vou por isso. Põe essa porra aí, rapaz. É nóis, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Talvez você veja a minha bunda. Não saberemos, né? Menores infiatores. Não consegui fazer réplica. Leg do jeito, mano. Olha, pessoal. Fica aí. Até a próxima. Fiquem com Deus. Ó.